É muito comum vermos comentários que o Brasil deveria esquecer o seu passado e olhar apenas para o futuro. Uma típica frase de quem não sente na pele os problemas desses erros históricos, como o caso da escravidão, que por causa dela causa uma desigualdade racial enorme no nosso país até os dias de hoje. Não olhando a fundo os problemas decorrentes deste caso, não iremos solucionar e não iremos acabar com a desigualdade racial existente no nosso país. É Pilatos lá na Bíblia quem os diz, e também faleceu por ter pescoço o infeliz, autor da guinotina de Paris. Em 1888 foi abolida a escravidão no Brasil, pelo menos dentro da lei. Acontece que até os dias de hoje ocorre uma resistência muito grande para discutir medidas, para inserir de fato o negro na sociedade, inserir o negro nas melhores oportunidades, nos melhores empregos, nas melhores escolas, nas melhores rendas. Na verdade, como já mostrei aqui em outros episódios, o que ocorreu realmente foi ações políticas e sociais que na verdade tinham como objetivo marginalizar o negro ou tratar a sua cultura ou aparência como algo inferior. Em anos mais recentes até tivemos algumas políticas para corrigir um pouco os erros históricos. Ainda assim foram medidas muito pequenas se levaram em consideração que foram para corrigir três séculos de escravidão. Existe uma ligação direta, portanto, na escravidão, os erros de como foi feita a abolição e a desigualdade racial dos dias de hoje. Na época não houve qualquer tipo de indenização, não houve qualquer tipo de preocupação em dar uma vida digna para esses ex-escravos. Com isso, boa parte deles tiveram que morar em barracos, tiveram que viver em condições precárias e isso existe até os dias de hoje. O negro ou pardo tem 75% a mais de chance de morar em uma condição precária. Apenas 55% dos negros moram em uma residência com saneamento básico. Como no passado a educação era proibida para os negros, os índices escolares seguem inferiores até os dias de hoje. No Brasil, por exemplo, 9,9% dos negros são analfabetos, enquanto a taxa de brancos é de pouco mais de 4%. E isso se deve a muitos fatores, como a ausência do Estado nas regiões mais pobres, as condições das famílias, mas também a questão do histórico. Se no começo do século XX existiam poucos negros na escola, poucos negros que vieram a seguir acreditavam na possibilidade de uma ascensão através da escola. Isso foi mudando com o tempo, mas ainda assim é uma realidade distante, principalmente se você analisar as condições econômicas dessas famílias. No ensino superior esses números até melhoraram, mas ainda assim apenas 30% dos universitários são negros. Já se você olhar para o trabalho infantil, 63% das crianças que trabalham entre os 5 aos 7 anos são negros, o que mostra o tamanho da desigualdade no nosso país. A ausência do Estado também é vista na violência, na qual a cada 100 brasileiros assassinados no nosso país, 71 são negros. No aspecto financeiro, a média de salário de um branco em 2015 era de R$ 1.589, enquanto a do negro, neste mesmo ano, era de R$ 898. Entre os mais ricos, apenas 17,8% são negros, enquanto eles representam 75% dos mais pobres no nosso país. A diferença até está sendo reduzida, mas se as taxas de crescimento se mantiverem baixas como atualmente, a igualdade de salário entre negro e branco só vai ocorrer em 2089, ou seja, daqui a 70 anos. Um pouco mais de dois séculos depois da abolição da escravidão. Ou seja, os negros tiveram que viver três séculos sem direito algum e depois ainda mais dois séculos para ter a mesma renda. E não estamos falando apenas de dinheiro. Dinheiro, no país, significa também melhores oportunidades de educação, saúde, lazer e muito mais. Só que não para por aí. A questão de visibilidade e também de oportunidade são bem inferiores. Segundo um estudo da Universidade de Brasília, de 1965 para cá, apenas 10% dos livros publicados eram de escritores negros. E quando o assunto é o protagonismo, 80% dos personagens principais dos livros eram brancos. Isso não é muito diferente do que quando você liga a televisão e vai assistir um jornal, quando você vai assistir uma novela, majoritariamente você vai ver brancos tendo o papel de protagonista, enquanto negros, muitas vezes, possuem personagens caricatos. No cinema, a história se repete. Apenas 2% dos diretores são negros e apenas 4% dos roteiristas são negros. Nos filmes, segundo a pesquisa A Cara do Cinema Nacional, apenas 31% dos atores eram negros e, na maioria das vezes, eles estavam associados à pobreza e à criminalidade, papéis que foram jogados para eles após a abolição. Então é isso. Não tem como olhar para o futuro se você não identificar e corrigir os erros do passado, como a escravidão e como foi feita a abolição no nosso país. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativam as notificações e continuem acompanhando. Tem mais outro lado da história. Valeu!